Salve família, tô com um vídeozão insano pra vocês, na verdade é o primeiro vídeo de conteúdo do canal, tropa, o primeiro de muitos, então peço desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada ou errar nas palavras porque eu não manjo muito em vídeo de conteúdo, mas espero que daqui uns dias eu vou estar melhor pra estar trazendo vários vídeos de conteúdo pra vocês, família. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal pra estar me ajudando, deixa o likezão aí por favor que vai estar ajudando demais, tropa. Então se você não inscreveu, se inscreve e deixa o like aí e bora pro vídeo. E família, nesse videozão aqui eu vou estar trazendo pra vocês mais detalhes, informações das coisas que tá pra vir no Free Fire essa semana e na outra, tropa. O primeiro detalhe aí, a primeira coisa que chegou que todo mundo gostou foi as salas personalizadas, tá aliado, só que assim, tem um detalhe, tropa. Alguns gostou, alguns não, por causa do preço que tá uma nota, família, tá muito caro, tropa, não tem como, tá muito caro, sem dima é muita coisa. Mas enfim, família, essas salas aí tão por sem dima, querendo ou não vai ajudar muita gente. E tropa, vamos lá, três itens novos que tão pra chegar aí, que é a nova mochila, a nova katana e a nova máscara também, tropa. A nova mochila é essa braba aí que tá passando na tela pra vocês, que tem a cara da caveira e uns detalhes de ossos, tá ligado, tropa. Ela já veio no evento um tempo atrás e quem não pegou vai ter a chance de pegar ela agora, família. E o que mais? Essa katana braba aí, família, eu gostei demais, mano, por causa dos detalhes dela vermelho e branco e japonês, tá ligado, tropa. Porque vocês conseguem perceber que é detalhe japonês, tá ligado. E essa máscara aí que tá aparecendo pra vocês, eu gostei mais do que as outras que veio, mano. Ela tem um detalhe aqui na boca de esqueleto, o narizinho dela, gostei demais. E uma coisa que eu gostei e que veio, tropa, é esse gelo aí brabo, que tem três caveiras com os detalhes de umas flores embaixo, umas rosas. Gostei demais, família. E outra novidade que eu tenho pra contar pra vocês aí, pra vocês aproveitar, a Angelical tá pra vir de novo, família. E o que vai ajudar vocês é o evento que tá pra vir dia 11, de 90% de diamante de bônus, família. Ah, mas como assim, família? Se vocês comprar 1.200 dima, vocês ganham 1.000 de graça, tropa. Entenderam, família? Então, é tipo isso, tá, tropa? Então, aproveita o bônus pra vocês poderem pegar a calça Angelical. E dois itens brabo que chegou, que eu gostei demais também, foi as duas skins de arma Angelical que tá pra vir, que é da SKS aí, que tá passando aí, que tá braba. E também da M60, família. Só que assim, tropa, eu não curti muito, porque poderia ter vindo na MP40, na SCAR, XM8, M1014, nas armas que a gente mais usa. Mas veio na arma que a gente quase não usa, né, família? Mas fazer o quê? Pelo menos tá aí, duas skins de arma Angelical. Então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não mangem vídeo de conteúdo, mas logo menos vou tá manjando. Então, deixa o like, se inscreve pra tá ajudando. Se segue eu lá no Insta, família. Arroba aí o QFF. E tá ligado que lá nós trocam a ideia. E tamo junto tem a nós, família. E tá ligado que a gente tá ligado, 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 tá lig